E fala aí pessoal que acompanha o canal esportivado, tranquilo aí com vocês? Estamos aqui na Jeep United de Parnaíba novamente para falar da versão de entrada do Jeep Commander O maior da família dos três Jeeps principais de vendas da Jeep Brasil Que é Renegade, Compass e desde 2021 o Commander Essa daqui é a versão de entrada, que num post que eu fiz até no meu Instagram, numa enquete Eu tentei quais das versões de entrada vocês queriam que eu fizesse um vídeo E eu chamei essa versão do Commander de esporte, só que não Somente Renegade e Compass tem a versão esporte No Commander ela ficou sendo a longitude, porque já teria como versões anteriores a Limited e a Overland Então, Chris Bumster, C-Bum, eu acho que não Enfim, a versão de entrada passa a ser a longitude Que é intermediária nos outros, né, para ter uma noção E em breve, notícias aqui para vocês, especulações na verdade Podemos esperar então, quem sabe um Jeep Avenger aqui no Brasil Com motor no ponto zero do Pulse Verenas Enfim, vamos falar aqui hoje realmente do Commander Essa daqui é a versão de entrada Vai vir somente com uma utilização, que é a 1.3 Diferente da Limited e Overland Que podem vir tanto com 1.3 como o 2.0 turbo diesel Que também já deve estar saindo de linha também Vai ser substituído esses motores Ou esse motor, no caso do diesel Pode ser que ele ganhe o motor, a gasolina da Rampage Mas isso é em breve Na configuração atual nós temos O Commander partindo de R$ 232.000 Nessa configuração longitude E ele é basicamente R$ 17.000 A menos do que a versão seguinte Seria a Limited de 1.3 E o que que ele perde Para poder ter essa diferenciação de preço Você me pergunta Ele vai vir com o mesmo motor, né 1.3 de 135 cavalos Mas aí vai ficar sem o pacote ADAS Que a Jeep chama Que é um pacote com assistente de condução Como controle de cruzeiro adaptativo Aerta de mudança de faixa Seminagem automática de emergência Com decreto de pedestres Aviso de coisão frontal E assistente de frenar Essa ideia, como a gente tinha falado É a mesma que a Fiat Aplica no Fastback Também tem a versão sem nome, né Agora E que a Jeep já tinha aplicado no Renegade E no Compass Então se você quiser um Commander Só que a grana está um pouco mais curta Você vai para essa versão aqui Ou então você já ia para um Compass mais completo E o salto ainda estava muito grande Do Commander para o Compass Agora ficou um pouco menor R$ 17.000 Mas ainda temos um carro super completo aqui Faróis Fulvet Tanto no principal Quanto no faróis Nebulina Bastante peças em prata Porque os cromados Vocês vão ver como é que é a diferença O sensor de sensoramento dianteiro Aqui nós temos também Aqui seria o local onde ficaria o O radar O sensor Aqui é só o plástico Temos as rodas Aro 18 ainda Porém Todas as versões de entrada da Jeep Tem as rodas na cor prata Mas a medida Mas a medida ainda era 18 Com o pneu Bridgestone A medida dele é um pneu Caramba Está aqui 2, 3, 5, 5, 5, 18 Temos aqui Teto bicolor Retrovisores em preto Só que a maçaneta é na cor do carro Os cromados em volta das janelas estão aqui ainda O nome do carro vem aqui na lateral da porta Tromados na parte de baixo também Frio adicionado na traseira É um carro pesado Para 7 pessoas E aqui atrás Como começamos o... Opa Esbarrei aqui sem querer não ver Como começamos o vídeo por aqui Não temos Nenhuma Coisa escrita aqui fora do Jeep Não tem nome de versão Nome de motor Nada Porém Câmera de ré e sensor Também nós temos aqui Carro bem quadradão Chave presencial também nós temos aqui Portazinha grande Pesada Bem robusta Acabamento Em couro E soft touch Continua presente no comando Na seleção de entrada Conjunto completo de vidros Elétricos Retrovisores com ajuste Também nós temos aqui Rebatimento Porta mapas Enfim Bancos elétricos Na seleção de entrada Temos couro Com a misturazinha de Um camurçazinho Muito suave ao toque O console central Continua com acabamento Em couro Também Apoio de braço Em couro Com inscrição Jeep 1941 Vamos entrar Vamos entrar A comanda Bom Temos aqui um volante Que continua em couro Com comandos aqui Tem o segmento Pelo automático Aqui ainda Bombolito atrás De volante Aquela seta Que o pessoal Fala bastante Quando você vai dar Seta Você dá uma farolada Sem querer No amiguinho Ajustes aqui Automáticos Farol Egoagem de altura Intensidade do pneu Liguagem de altura E profundidade O painel vai ser Aquele painel digital Só que Aparentemente Não é aquele painel Que é pequenininho Como o do É não É grandão É um painel Que é diferente Do que vem no N-Gage Que é o mesmo Que vem no Pulse E na altura Mas Enfim Muito melhor Esse painel Temos aqui A multimídia gigantesca Também Retrovisor fotocrômico PQP's Aqui Para todo mundo Aqui no motor Ele vai ter Porta óculos Um parasol De tecido Com Iluminação Espelinho Aqui o painel Na parte cima Também é todo Costuradinho De couro Um tagzinho Aqui Um jipezinho Ali Aqui na multimídia Vamos ter aqui Desligar o start-stop Controle de sustentabilidade Botão sem função Pisco aberta Desligar o estacionamento Esse aqui Eu não sei O que deveria ser Não sei se é um assistente De estacionamento Aqui para mudar A saída já Deixar ligado Ou não Aqui embaixo Continuamos com o ar-condicionado Dual Zone Câmbio que Com o motor 1.3 Automático De 9 marchas É Acho que No Comander Ele vem com o mesmo Não É 6 É Acho que é Só o mesmo Nos 4x4 Que tem o câmbio De 9 marchas Temos aqui As entradinhas USB USB-C Um belo Outro Aqui Só que sem carregador Com indução Tem o estacionamento Eletrônico E o holder Botão esporte Um belo Console aqui Aqui A parte interna Com divisórios Que vem para frente Para trás Um acabamento Que mistura Materiais aqui Macio aqui Macio aqui Dois tipos De couro Um costura Branca Aqui Destino Suave Trava das portas Também No passageiro Aqui Ele tem Os ajustes Que são Manuais Mesmo Vamos conferir Então A primeira Detrás Espaço Espaço Não falta Nesse carro A porta Do meio Objeto Do motorista Bem O porta Objetos E aqui Aqui você Tem como Fazer os ajustes Para poder Tanto Dar espaço Para a pessoa Adentrar por aqui Ou só Mesmo Ajustar O banco Sete E aqui Atrás O blazer Raios SW4 São Outro segmento É um SV mais Raiz De Chassi Tudo Esse aqui Não é 4x4 Mas tem A versão Dizel 4x4 Que muita Gente usa Para Encarar Viaje Tudo Desbravar As coisas Queria saber O que Vocês Comprariam Por 232 Mil Dinheiros Comenta Caramba A porta Descarra Abre Muito Geralmente A porta Finalizaria Aqui Mas Ela vai Um Pouquinho Mais E Para Finalizaria Vamos ver Se o que Seria Eu Acho Que Só Quando a Chave Está Perto Abre Porta Melas Isso Deve Só Que É Abertura Médica Ainda Bom Vamos Olhar Então Do Consmed Para Quanto Essa Criança Bebe Segundo Em metro Você Consegue Essas Médias Por Padrão Você Pode Fazer Mais Ou Até Menos Dependendo Então É Isso É Pessoal Espero Que Vocês Têm Gostado Do Nosso Vídeo Não Se Esqueça De Se Inscrever De Deixar Like Para Acompanhar As Novidades Do Mundo Automotivo Aqui No Canal Esportivado Isso É Uma Bela Barca De Falar A A Brasileiro Gosta De Carro Por Metro Quadrado E Eu Sei Por Que É Isso Aí Até Próximo Víde Valeu E Falou